Música Olha o meu surpresa cheio Que só tem quatro paredes Tenho comigo o meu pinho Meus anzões e minha rede Tenho tudo direitinho Não passo fome nem cheio Música Bom dia pessoal Boa tarde, boa noite Dependendo da hora que você está vendo esse vídeo Que Deus abençoe a sua vida A vida da sua família E posso fazer um vídeo para vocês hoje Aqui na demanda da roça E vou mostrar para vocês como é bom a roça E como é bom a fartura aqui na roça Olha vocês veem que nós estamos aqui agora Perto da plantação de mexerica porcã Olha vocês veem que coisa mais linda Olha vocês veem Não é pouca coisa não É muita coisa Olha para vocês veem lá para cima Olha como é que está Vou dar um zoom aqui para vocês verem Olha que coisa linda E ninguém pega Vocês veem aqui na beira estrada aqui Vocês podem ver que ninguém mexe Olha aí Na beira estrada Vem aqui Cerca de arame Só Vocês podem ver que na beirada aqui As vestígias tudo está aqui As pessoas passam aqui Para cá Aqui Na beira da cerca O proprietário que fez aqui Plantou Na época Deu até algumas Algumas pessoas Já precavendo Mas graças a Deus Nossa região aqui é maravilhosa Não tem indícios Entendeu Ninguém mexe Também todo mundo tem Então Olha aí Está no chão Olha vocês veem que coisa linda Então vocês viram aqui A cerca mais Tronqueira fica aberta Olha aí Jogado Quem quiser entrar Não entra Está vendo Maravilha Olha aí Esse mistério que é grande Olha vocês Olha Que benção Tem gente aí que está doida Para pegar uma Olha aí Infelizmente A tecnologia Não é possível ainda Olha vocês Olha aí Isso Vem Agora tem aqui O que eu prefiro Que os passarinhos Estariam em um tal De cima de furando Passarinho E desperdiça demais Estraga muito Aí você quer ir para o Rio Para São Paulo E assim por diante Para acessar As capitais Tá bom pessoal Se você gostou do vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal 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 Muito obrigado Que Deus abençoe mais e mais Sua vida O canal cresce cada dia Primeiro Deus Depois a ajuda de vocês Que Deus abençoe E aí até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir Para comigo viver Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal